Oi queridos alunos chegamos a questão número 16 2012 ESAF AFC, Analista de Finanças e Controle, CGU, diz o seguinte anunciado O seguimento de reta de tamanho unitário é dividido em duas partes com comprimentos X e U-X respectivamente Calcule o valor mais próximo de X de maneira que X é igual a U-X sobre X Usando raiz de 5 aproximadamente 2,24 Ora, vamos a solução Solução Ele tem um segmento de reta de tamanho unitário Isso quer dizer que você teria aqui uma imagem assim, só para ilustrar Você teria aqui um ponto zero, um segmento de reta de tamanho unitário e aqui seria o ponto 1 Você dividir isso aqui em duas partes Aqui vou colocar X, quer dizer que esse pedaço vale X E outro pedaço é o resto, vale 1 menos X Ele quer saber quem é esse X, de modo que essa relação X sobre 1 menos X, X é igual a 1 menos X sobre X X é igual a 1 menos X sobre X De modo que vale essa relação X é igual a 1 menos X sobre X Então vamos calcular esse X Você observa que esse X não pode ser 0 É um comprimento, né? Ele é positivo e não pode ser 0 E ele não pode ser maior do que 1 Então, de cara, você sabe que esse X é um número que pertence ao intervalo 0 ou 1 Excluindo 0, excluindo 1 Está entre 0 e 1 Então vamos resolver Para resolver isso aqui, eu posso multiplicar tudo por X Quer dizer, o X está dividindo e vai para o outro lado multiplicando Você fica com X ao quadrado é igual a 1 menos X Ora, nós podemos agora, então, passar tudo para o lado esquerdo Se você passar tudo para o lado esquerdo, você obtém X ao quadrado Mais X, indo para o lado esquerdo, menos 1 E isso é igual a 0 Você observa que nós estamos com a equação do segundo grau X ao quadrado mais X menos 1 é igual a 0 E basta, então, resolver essa equação do segundo grau Vamos resolver essa equação do segundo grau? Vamos resolver Aqui, identifica quem é o A O A é igual a 1 Identifica quem é o B O B é o coeficiente de X O B é igual a 1 E quem é o C? O C é o termo aqui, independente É a constante menos 1 Primeira coisa que nós vamos fazer é calcular o delta Você lembra que o delta é calculado como B ao quadrado menos 4C Portanto, o delta é igual a B ao quadrado É 1 ao quadrado menos 4 Vezes o valor de A, o A é 1 Vezes o valor de C, o C é menos 1 Então, encontramos o delta igual a 1 Bem, menos 4 vezes 1 vezes menos 1 vai dar mais 4 Portanto, o delta é igual a 1 mais 4, 5 O delta é igual a 5 O delta é maior do que 0 Isso quer dizer que nós temos Nós temos Duas raízes Temos duas raízes Reais E distintas Temos duas raízes reais e distintas Então, vamos calcular essas duas raízes reais e distintas Usando a fórmula de Bhaskara Vamos para a fórmula de Bhaskara? Vamos lá Bem, vamos resolver então usando a fórmula de Bhaskara Então, vou escrever aqui de novo X ao quadrado mais X menos 1 é igual a 0 Você sabe que o A é igual a 1 O B é igual a 1 E o C é igual a menos 1 Encontramos o delta igual a 5 É maior do que 0 Bem, vamos para a fórmula de Bhaskara Bhaskara disse que a equação do segundo grau Pode ser resolvida como sendo Menos B Aí tem uma raiz com mais Tem uma raiz com menos A raiz de delta Sobre Duas vezes o A Então, nesse caso Vamos encontrar as duas raízes X vai ser igual a Menos o B O B é 1 Então, fica menos Menos 1 Aí tem uma raiz com mais e uma outra com menos Raiz quadrada de delta O delta é quanto? O delta é 5 Sobre 2 vezes o A O A é 1 Isso quer dizer que nós encontramos X É igual a menos 1 Mais ou menos raiz quadrada de 5 Bem, ele deu uma informação Vamos voltar na informação dele Na questão ele disse para você aproximar a raiz de 5 Como 2,24 Aproxime a raiz de 5 como 2,24 Então, voltando lá Raiz de 5 aproximando para 2,24 Sobre 2 vezes 1 que dá 2 Vamos ter duas respostas Uma com mais e outra com menos Primeiro eu vou fazer com menos Com menos dá menos 1 Menos 2,24 Sobre 2 E com mais dá menos 1 Mais 2,24 Sobre 2 Com menos aqui em cima Você teria menos 3,24 Sobre 2 Que daria menos 1,62 Mas o X é positivo Temos aí que o X é o tamanho ali Esse X aqui, você lembra? Ele é um valor entre 0 e 1 Ele é maior que 0 Não pode ser positivo Isso quer dizer que essa resposta negativa Ela não serve Essa resposta menor do que 0 Não serve Está fora Só pode ser o X positivo Então, agora com mais Vai ficar menos 1 Mais 2,24 Menos 1 mais 2,24 Nós temos 1,24 Sobre 2 E 1,24 dividido por 2 Dá 0,62 Esta raiz está ok Portanto, o X que ele quer Só pode ser igual a 0,62 Aproximadamente 0,62 Aproximadamente E 0,62 Nós vamos encontrar em que alternativa? Vamos lá O X é igual a 0,62 Você encontra na alternativa com a letra Letra A Questão número 16 Resposta 0,62 0,62 Letra A Então, na questão 16 A resposta Encontramos com a letra A Letra A Tranquilo Espero que você tenha acompanhado Mais uma questão da ESAF Vamos ficando por aqui Uma boa sorte Bons estudos E até a próxima questão Obrigado, até lá E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.